Você está ouvindo Ponto de Vista com João Barbiero. Estamos de volta no Ponto de Vista de hoje. Eu, João Barbiero, para nós termos uma conversa muito legal agora. Aliás, o secretário de Agricultura me pediu para falar com o senhor sobre essa questão, claro, que ele está defendendo aqui lá. São as medidas sanitárias que estão sendo tomadas para que esse peixe, né? Existe acordo sanitário para a importação do peixe do Vietnã. É claro que o Paraná quer defender a sua... Está certo. E olha, veja bem, eu gostei do grau de maturidade das entidades representativas de classe da piscicultura brasileira. Porque a gente tem que entender, o presidente Lula fala muito isso e falou esses dias no lançamento da nova indústria brasileira, que a gente tem que entender que para a gente acessar mercado, a gente tem que estar abertos a deixar o nosso mercado ser aberto também. Então, se a gente quer vender alguma coisa para o Vietnã, a gente tem que abrir o nosso mercado para eles, aqueles que são competentes, não é só uma via de mão única, né? Você tem que abrir para vender também. É negócio, é business. E as empresas, as entidades compreenderam isso, eles não estão com medo da concorrência da tilápia da Vietnã com a tilápia brasileira. Nós somos muito competentes, estamos exportando para os Estados Unidos de forma... E o Paraná é o maior exemplo de todos, né? Então, não é isso, não é o medo da concorrência da tilápia vindo do Vietnã, é a questão sanitária. E aí, se tiver risco sanitário, aí nós temos que agir. Tem que agir, segurar tecnicamente, mostrar para o Vietnã que nós não podemos... Existe um vírus na Ásia que contamina os pescados, não faz mal ao ser humano, mas é desmador, é devastador na criação. Então, como eles conseguem criar? Porque lá é tanque escavado, então eles isolam uma área, faz a higienização, enquanto em outro lugar está produzindo. Mas aqui nós temos muito das nossas criações em tanques rede, nos lagos. Isso, então, vai percorrendo o lago, faz um desastre até chegar no oceano. Então, se é esse mesmo o caso, nós temos uma audiência com as entidades de classe, com o ministro André de Paula, no Ministério da Pesca aqui, se for questão sanitária, porque a sanidade fica por conta do Ministério da Agricultura, nós estamos abriendo providência. Não é questão de mercado, mas é questão sanitária que a gente toma providência. Isso, as pessoas, o secretário Ortigaro pode ficar tranquilo. Pode ficar tranquilo e todos os produtores. Ministro, eu acho que a questão do frango também, acho que é importante, porque nós temos uma região, que nós temos rádio lá em Londrina, por exemplo, Maringá, e tem muito frango, né? Muita... O Ministério também tem uma ação intensa nessa seara? É, olha, é muito importante dizer, veja que a competência dos nossos produtores, das nossas integradoras e o nosso sistema sanitário, o Brasil é um dos quatro países do mundo que não tem gripe aviária em granjas comerciais. Só quatro. E isso nos permite avançar sobre os mercados consumidores do mundo todo. Abrimos muito mercado, foram 78 novos mercados abertos em todas as cadeias produtivas do Brasil no ano de 2023. Graças às boas relações diplomáticas reestabelecidas pelo presidente Lula, nós transformamos isso em oportunidades comerciais. E o frango foi uma vedete, o Brasil vendendo todo. Abrimos, por exemplo, o mercado de carne de frango para Israel. Sabe quantos países do mundo vende carne de frango para Israel? Só o Brasil hoje tem essa porta aberta pela nossa qualidade, pela nossa segurança, e porque estamos aptos a seguir e certificar a rastreabilidade religiosa do sistema cochar que os judeus exigem. Com isso, não é só abrir o mercado lá, o maior consumidor per capita do mundo, 67 quilos por pessoa consome em Israel. E mais que isso, muito remunerador. E quando você tem o selo cochar numa bandejinha de frango brasileiro, todo judeu do mundo inteiro passa a consumir. Então pode ser um judeu que não está em Israel, mas está lá em Nova Iorque, ele vai dar preferência para comprar essa carne de frango. Porque o Brasil tem essa competência. Abrimos também, por exemplo, mercados de carne suína para o México. 20 anos tentávamos abrir o mercado para o México, de suínos e bovinos. E conseguimos abrir com competência, diplomacia do presidente Lula, conseguimos abrir. E isso vai garantir lá... As pessoas não têm ideia do que significa abrir um mercado que nem o México. As negociações que tem, por exemplo... Do lado dos Estados Unidos, quem vendia para eles era a América, era os Estados Unidos. Agora nós podemos vender também. Esse dia alguém me ligou e disse assim, João, você que tem acesso a ir com a Gleice, por que você não conversa? Que absurdo o que está se fazendo, o passaporte, exigir, visto agora dos americanos, essa coisa toda, vai prejudicar o nosso turismo, não sei o quê. Eu fui secretário de Estado de Turismo. Eu pensei, com o Mindo, até falei com o Enio Verri, que é um baita técnico. O Enio de Si João, por trás disso, tem muita coisa. Não é só essa troca de visto. Não, de passaporte de visto, claro que não. Tem muita coisa. Então, o México também, você consegue abrir um mercado. 20 anos para abrir esse mercado. E quando eu fui anunciar para o presidente Lula, fiquei muito feliz. 20 anos de negociação. Ele era presidente quando começou essa negociação. Ele era presidente. No primeiro mandato dele. Eu corri lá para o palácio. Nós estamos daqui, vocês não estão vendo, nós estamos vendo o palácio ali. Eu corri lá para o palácio. Presidente, eu já sabia. O presidente me ligou e abriu o mercado da carne. Estamos muito felizes. 20 anos para abrir o mercado ali. Isso é muita negociação. O meu sobrinho, criador, suínocultor, lá no oeste de Santa Catarina. Fábio Brigolim, meu sobrinho. Presidente da CAERTE, da Associação de Rádios e TVs no estado de Santa Catarina. Eu falei que ele estaria conversando contigo. Ele disse, João, pede para o ministro as perspectivas que nós, da suínocultura, temos para 2024. Então, são boas. Eu acho que são boas as perspectivas, os preços de matéria-prima. Quando um vai bem, o outro vai mal. O bom é que todo mundo fosse bem. Dificuldade. Mas o preço de farelo de soja, mais barato. O preço do milho também, um pouco mais barato. A gente tem que pensar em medidas para manter os produtores ativos. Mas para o suínocultor, que pendou muito, alguns anos atrás, com soja quase R$200, com milho a R$80, R$90. Tirava totalmente a margem, até dava prejuízo em alguns momentos. Mas agora vive um bom momento. Abrimos muitos mercados. Eu acho que nós temos perspectivas boas para a nossa suínocultura nos próximos anos. Gente, conversamos com o ministro Carlos Favro, meu querido amigo, ministro da Agricultura e Pecuária. E filho do seu João e da dona Rita. Um orgulho do Paraná. Por mais que hoje esteja no Mato Grosso, é senador no Mato Grosso. Mas a sua primeira pátria, eu falava com a Cície hoje, eu disse a primeira pátria, Cície, Cície, é o Paraná. Primeira pátria do ministro. Então, ministro, é um prazer. E o senhor sabe que o Paraná está de portas abertas. Eu acho que os agricultores do Paraná perceberam que tem um companheiro agricultor à frente do ministério. E estão sentindo que na hora do desespero podem contar com esse ministério. Então, e também na hora das boas colhetas. Também, para comemorarmos juntos. Então, está aí. Estendo aí o convite do secretário Ortigara, para que o senhor esteja na feira lá em Cascavel. Vamos estar. E muito obrigado pela oportunidade. Eu que agradeço, João. Obrigado a todos os que nos ouviram ou estão podendo nos assistir pelas redes sociais, pelo canal da Rede T. É uma honra estar falando com vocês, de poder estar prestando conta do nosso trabalho. É uma obrigação prestar conta. E quando a imprensa, num país, é livre e democrática, ela também presta esse belo serviço à comunidade. Obrigado pelas sugestões, críticas, informações, para que a gente possa, junto, estar sempre comunicando e melhorando a atividade. É a nossa missão, né? Nossa missão. Essa entrevista está nas nossas rádios, está nas redes sociais, está no portal Deponta, né? Que dá esse embasamento de jornalismo também para as nossas rádios. E você vai poder conferir ela com um link aberto no YouTube e tudo mais, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Ministro, mais uma vez, brigadão. Valeu. Tamo junto. Eu gostei muito. É isso aí. Show de bola. Valeu. Ah, só antes de terminar. Que time que se torce, ministro? Puta. Não conta, hein? Dá para pular essa pergunta? Não, não conta, conta. Cara do céu, eu sou santista, só tinha três times que não tinha ainda. Você sabia que você vai jogar contra o Operário Ferroviário, o Fantasma da Vila, agora, na B? Lá de Ponta Grossa. É, mas então olha aí, o ministro vai assistir o jogo do Operário lá. Show de bola. Um abraço, ministro. E hoje nós vamos conversar com um cara que, claro, somado ao esforço de outros participantes, mas é o coordenador. Eu conversava com os amigos esses dias, eles diziam o seguinte, olha, nunca o estado do Paraná teve um verão tão pujante, um momento tão, né? E isso eu conversava lá em Balneário Camboriú, eu estava em Camboriú, os caras estavam falando do litoral paranaense. Realmente foi uma virada de chave, está sendo, né? Uma virada de chave essa temporada para o Paraná como um todo. E para isso, obviamente, que se coordenou, teve um trabalho gigante, não é um passe de mágica que acontece as coisas, né? Por isso eu fiz questão de pedir ao secretário Kleber, da Mata, que é o secretário de comunicação do Paraná, que eu queria falar com o coordenador desse trabalho, né? Que é o secretário Hélio Virbinski. Foi vereador em Curitiba, foi secretário municipal, passou pela Itaipu, um cara que tem uma história bacana. Eu lembro quando eu fui secretário de Estado de Turismo e Esporte, quando eu fui deixar a secretaria, os funcionários diziam assim, pô, a gente torce, rapaz, que se for voltar aqui, que seja, que a gente gostaria que fosse o Hélio. O Hélio, falavam assim, com muito carinho, viu, Hélio? Começa a entrevista te contando esse bastidorzinho. As pessoas sempre tiveram um carinho muito grande por você e a gente é fruto do que a gente planta. Então, nós plantamos, a gente colhe o que a gente planta, né? E tá aí. Que bom, né, Hélio? Isso é um patrimônio, né, cara? Patrimônio. Isso é muito bom, né? Tudo bem com você, amigo? João, tudo bem comigo. É bom ouvir de você e também você deixou boas histórias lá, boas recordações. Fez um trabalho profissional maravilhoso lá pelo esporte, que é lembrado até hoje. Nós demos continuidade e, de lá pra cá, o governador já tinha o Júnior muito dinâmico e pensando muito no litoral do Paraná. E fez alguns enfrentamentos que eram necessários, então, à época. E, de lá pra cá, colhemos bons frutos. É quase um bilhão de investimento em infraestrutura, se somarmos em gorda, ponte e tudo isso. Mas só investimento em infraestrutura não aumentaria o litoral da forma que o governador imaginava. Ou seja, de atrair turistas e veranistas e dividendos para o litoral. Afinal de contas, fomentando a economia, é assim que ele quer atrair pelo menos 30% do público que vai pra Santa Catarina. E o legal, né, Hélio? O legal é que não tinha sentido você estruturar tudo, porque foi, pô, tem altas brigas judiciais, questão ambiental, questão não sei o quê, que foram vencidas, mas, assim, estruturar e daí? Daí, tá estruturado, mas daí? Estruturar pra aquele público que já vivia lá? Não, acho que tem que ser pra aquele público que já tá lá, que já frequentava, mas também tinha a missão de chamar mais gente, né? É, o esporte já fazia a Operação Verão um pouco tímida e nós reforçamos muito isso. Pra que a população, o turista veranista, tenha seus 10 dias de tranquilidade no litoral. Mas o governador inovou, trazendo os grandes shows aí pra cá também. Hoje, por exemplo, nós temos o Lã Santana. Estamos esperando 150 mil pessoas aqui no litoral. Então, formou-se um círculo virtuoso aí, do turismo, da cultura, fomentando a economia e com o trabalho também de toda a comunicação. Então, o Kleber, que você citou, trouxe, por exemplo, a cobertura da Band Nacional pra que esses shows sejam transmitidos em âmbito nacional. Isso tudo também aumentou em 30 ou 40% o público do litoral. Enfim, as associações comerciais, os empresários, os comerciantes, todos estão satisfeitos porque, desde o ambulante, está faturando muito. E tudo com muita segurança. Esse planejamento, nós fizemos, demoramos seis meses planejando, estamos colhendo resultados. Estamos até ansiosos porque o público é muito grande e a gente está tomando todos os cuidados pra que todo mundo fique tranquilo e tenha seus momentos de alegria protegidos pelo Estado. Na verdade, né, Helio, eu percebi na reunião que eu tive com o secretário Kleber uma preocupação, né, ele falou assim pra mim, disse, é, João, você veja, vai ter uma série de shows e tal, né, e aí eu falei pra ele, olha, Kleber, um show, particularmente, que eu acho assim, que vocês vão ter 200 mil pessoas é o Luan Santander. Ele disse, tá louco? Ele falou, tá louco? Eu disse, cara, é óbvio que vai ser uma... Tanto que no primeiro dia que vocês tiveram aquela ação dos shows, eu, nós, o Portal de Ponta, fez uma matéria, né, e eu mandei pra ele, eu disse, eu te falei que ia passar de 100 mil pessoas? Então, assim, é... Mas o legal, Helio, eu falo assim, você está no meio do Firvo aí, trabalhando, você deve estar incansavelmente com tua equipe trabalhando, porque não é fácil coordenar um troço desse tamanho. Não tem, porque não é só o show, é o verão, é a área de esporte, é a área de segurança, é a delicadeza. Hoje em dia, a rede social é muito bandida, né? Você faz tudo isso, daqui a pouco aparece qualquer porcaria, os caras valorizam a porcaria. Então, é... Imagina a tensão nervosa que vocês ficam em organizar isso, né? Deve ser... Mas é uma ação de governo. É diferente de anos anteriores, onde uma ou outra secretaria trabalhava, ainda assim com sombreamento. Agora não. Agora é uma ação planejada, organizada por todo o governo. Pode ver que a área de segurança está indo muito bem, os índices todos caíram, também aqui no litoral. A área de comunicação trabalhando muito junto, e todas as outras secretarias trabalhando nas arenas de governo. Então, aqui, se você quiser verificar a situação da sua carteira de motorista, você consegue na tenda do Zitran, a tenda da cultura está lá também trazendo o seu serviço, está junto o circo, está junto o cinema na praça, está junto mais de 400 estagiários atendendo a população na areia. Enfim, nós tomamos o cuidado de fazer isso de uma forma que o veranista vem aqui, sai satisfeito e volta o ano que vem. O turista nem se fala. Estamos recebendo os navios agora aqui, e os navios estão chegando e fizemos uma pesquisa para todo mundo voltando muito satisfeito de conhecer o Paraná, conhecer o litoral. Então, é dessa forma que estamos fazendo. É um trabalho conjunto liderado pelo nosso governador Ratinho Júnior. Essa segunda fase do verão Paraná agora, inclusive, vocês terão um aumento no policiamento. Eu vi no próprio Portal de Ponta também uma matéria que vai ter uma... vão intensificar isso, essa segunda fase. Isso é claro porque o que aconteceu? A primeira fase, pelo que me parece, né, Hélio, foi tão positiva que a demanda aumentou, né? As pessoas começaram a deixar de ir para outros litorais e decidir ir para o Paraná. João, nós percebemos e nós fizemos de propósito os shows até o final de fevereiro, porque a temporada, teoricamente, terminaria agora no carnaval, que começam as aulas. Mas nós estendemos até fevereiro exatamente para que essa temporada ela siga até lá e todo o comércio sobreviva e tenha mais força. O presidente da ADTUR está aqui no meu lado e nós estamos agora numa reunião com as associações comerciais aqui falando exatamente disso, da satisfação que todo comerciante e que todas as pessoas do litoral estão tendo. Então, claro, pode ter alguém pessimista que possa abordar qualquer outro lado, mas esse é aquele que é contra tudo e contra todos. 98% da população me diz o presidente da ADTUR que está satisfeita e está adorando o verão maior para lá. Na verdade, essa questão é o seguinte, né? Tem gente que aí governa só e contra, então não adianta que não vai se satisfazer com nada. Até aproveitando sobre isso, uma das questões, Hélio, que é bom frisar, e eu já tenho essa mesma resposta construída na minha cabeça, só pelo número de pessoas que estão aí no Paraná, que estão no litoral. Mas eu vou fazer a título de não deixar dúvida para o nosso ouvinte. A parte financeira, o investimento que está sendo feito nessas ações, vocês já conseguem quantificar que o retorno já cobre esse investimento, né? Ah, para cada real investido nós temos retorno de 10 vezes no litoral. Só valorização de todo o litoral, isso é intangível, mas o número de pessoas que estão aqui ou tanto de... ...através do turismo, claro que compensa muito. Além do que, esse dinheiro que está sendo reinvestido é dinheiro do Paraná competitivo, que é exatamente para reinvestimento, para fomentar regiões do Paraná. E a ideia do governador realmente é fomentar fortemente o litoral do Paraná agora. Obras que não saíram há 50 anos, saíram e com certeza outras mais. a duplicação até Matinhos, a estrada de Garuva, a engorda da praia de Guaratuba, tem tantos outros estudos que estão acontecendo e com certeza o nosso litoral, se não será o melhor do Brasil, estará entre eles. Não tenho dúvida disso, não tenho dúvida. Aliás, Hélio, eu acho que se prepara, viu, amigo? Porque a próxima temporada, porque sabe aquela coisa, né? O cara volta daí agora falando, nossa, olha... Você lembra, Hélio, que a gente sempre escutava do litoral paranaense, era falta de água, era não sei o quê, era não sei o quê. Cara, esse ano... Eu estou te falando, Hélio, porque eu voltei agora num veraneio aí de Balneário Camboriú, fiquei vários dias lá e todo mundo falando do litoral paranaense, cara. Eu fiquei orgulhoso, rapaz. Eu disse, olha o que está acontecendo com o Paraná. Sabe? Parabéns, parabéns mesmo. É aqui, além disso, nós temos balneabilidade. Nós temos um ou outro ponto que não é possível você se banhar. Todos os outros estão liberados. Então, diferente de lá, do estado vizinho, aqui nós tomamos esse cuidado de cuidar da qualidade da água, de trabalhar muito nesse... Também de não deixar faltar água, porque a Sanepar trabalha incansavelmente nesse sentido e a Copel também... Caiu a... Temos o nosso convite para a população de Ponta Grossa, região, ou seja, venha nos visitar. Com certeza, vocês terão bem recebidos e terão o governo te abraçando aqui e te cuidando no tempo que você vai ficar conosco aqui no litoral. Muito bem. Olha, conversamos com o secretário de esporte, o nosso... Nosso Hélio Virbins, que ele está coordenando o Verão Paraná. Parabéns pelo trabalho, parabéns a todas as equipes do governo que estão organizando isso, porque tem um valor que é, como dizia ele, intangível. Tem valores que... Verdade. Tem coisas que não tem valor. Nós conseguimos lacrarmos, lacrar novamente a força do nosso litoral, do nosso turismo, não tem preço. É um ganho permanente, se você pensar em dinheiro somente. Então, parabéns. Sucesso aí, viu, Hélio? Eu quero agradecer muito deixar o convite a todos os ouvintes da Rádio T, deixando um abraço aqui também do Kleber, secretário de Comunicação, que está aqui do nosso lado e também do governador Ratinho Júnior, que está conosco e saiu agora para atender uma outra demanda, mas um abraço do governador a toda a população aí de Ponta Grossa e região. Todo o Paraná que está nos ouvindo através da Rede T. Fala para o secretário Kleber passar um protetor solar aí, viu, Hélio? Tá bom? O Kleber está meio o Brancão, ele é de São Paulo, estamos preocupados com ele, mas ele está indo bem. Um grande abraço a todos e bom trabalho aí, tá bom? Abraço, João. Muito obrigado. Prazer falar com você. Até logo. Conversamos com o secretário de Estado de Esporte, Hélio Virbinski, né, ele coordena o Verão Maior. Realmente, a gente tem que se ponderar a isso. Nós estamos vivendo um novo momento do litoral paranaense, viu? Um novo momento. Gosto ou não gosto? Eu não gosto, é ratinho, eu gosto ou não gosto, faz parte. Mas eu acho que nós temos que começar a perceber que o que está acontecendo, o fruto que está acontecendo, a mesma coisa do que a mensagem que nós recebemos hoje quando nós estávamos entrevistando o Alian Machado, o cara falou, eu não quero saber se o Alian Machado é a esquerda, direita, meio de campo, centrava, eu não quero saber. Eu quero saber os resultados, o trabalho dele. então é isso que está acontecendo e era uma luta, ter um turismo pujante, ter um momento pujante no estado do Paraná que nem está se tendo agora com o verão Paraná que chamou o povo, estruturou primeiro, depois chamou o povo para vir. E isso é muito legal e é difícil de conciliar, você chamar todo mundo de fora e quem mora lá já reclama, tirou a minha tranquilidade, não sei o que, mas por outro lado quem mora lá também tem um período inteiro depois para curtir e tem oportunidades econômicas, tem de tudo, então é uma agenda extremamente, extremamente positiva, extremamente positiva. Nesta Seara, parabéns ao governo do Paraná pela ação que está fazendo no litoral paranaense. Então nós encerramos por aqui hoje, você fique ligado na programação da Rádio T, nós voltamos no sábado que vem com outro Ponto de Vista. Eu, João Barbiero, me despeço de você e desejo a você um ótimo, extraordinário final de semana e uma semana daquelas extraordinárias. Felicíssima, saúde e paz. Um abraço. Você acabou de ouvir Ponto de Vista com João Barbiero aqui na Rádio T. Ponto de Vista